Conhecer o deserto do Atacama, no Chile, para a gente era um sonho intrigante. Afinal, por que um lugar tão inóspito, quase sem vida, atrai gente do mundo inteiro? E foi assim que a gente descobriu. Nossa viagem começou partindo de São Paulo em um voo de quatro horas até Santiago do Chile, onde fizemos uma conexão para mais duas horas até Calama, a cidade mais próxima do deserto a receber voos. De lá, fomos de Bampo mais de uma hora e meia até São Pedro de Atacama, a cidade que é um verdadeiro oásis no meio do deserto. Bom dia! Bom dia! Olha só, estamos no Atacama, galera! Finalmente! Finalmente! Um dos destinos que a gente mais sonhava em fazer e a gente está aqui hoje super animado. Vamos fazer vários passeios legais e a gente vai mostrar tudo para vocês. A gente vai ficar em três hotéis diferentes que também vão fazer parte dessa experiência. A gente vai mostrar para vocês e essa viagem vai ser dividida em três episódios também, então se preparem porque vai ter muita coisa legal para a gente mostrar. Bora para o primeiro passeio? Bora! Então bora! E agora estamos indo para o nosso primeiro passeio que chama Cactus Hike. Vai ser um trekking médio. Show! Afinal de contas, né? Afinal de contas, né gente? A gente gosta! Para que fazer passe a gente pode fazer isso? Exatamente! Bora! Essa viagem a gente está fazendo junto com Aventuras Viagens que vocês já conhecem. Foi aquela viagem maravilhosa que a gente fez para o Jalapão. Aventuras é uma agência especializada em viagens de natureza, ecoaventura. Então eles são muito bons para todos esses tipos de passeios. E eles têm muita experiência aqui no Atacama. É, tem que entrar no site deles lá e ver os passeios que são incríveis. E esse dia do Atacama foi todo feito por eles. Então, pena! Checa lá! Checa lá! Checa lá! Checa lá! Checa lá! Eu não recomendo que vocês passem para as fotos como isso. Vocês precisam querem ter atenção no chão. Checa! 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 Checa lá! Checa lá! Checa lá! Checa lá! Checa! Estou impressionado com o azul desse céu. Nossa, estou lascada aqui. Quero fazer foto toda hora. Esses cactos aqui, eles crescem em média um centímetro por ano. Então esse daqui ele falou que tem mais ou menos uns 300 anos, acho que foda. E eles guardam em média um litro de água dentro deles. Você pode pegar sem cortar o cacto, você faz um furinho e pode pegar água daqui de dentro. E aí 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 Lindo, né? Muito lindo. Estou impressionado. Tem cacto verde, pedra vermelha, céu azul e no fundo ainda tem esses vulcões com neve na ponta. Muito lindo. Nossa. Não é normal. Agora a gente vai se preparar para ir para o segundo passeio, né? É, primeiro a gente vai almoçar e depois a gente vai para o Vale da Lua, que é um passeio bem famoso aqui. Verdade. Então bora. Bora. Tchau. 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 Fizemos aqui o nosso almoço, uma paradinha para descanso e agora a gente vai para o Vale da Lua. E é legal esse passeio você fazer à tarde, porque no período em que a luz está mais bonita, a gente não vai ficar para ver o pôr do sol, mas a gente fica quase até o pôr do sol. E para variar a gente vai fazer uma caminhada. É uma caminhada, essa é mais leve porque o outro tinha bastante pedra solta no terreno, essa eu acho que ela é mais tranquila. Legal, vamos lá então, bora. Vão ser duas horas de caminhada mais ou menos, e esse daqui é um parque nacional, eu não sei se é nacional ou estadual, posso estar falando errado, mas ele é um parque bem preservado, e que as pessoas tomam bastante cuidado para manter essas formações geológicas que tem, que por isso parece o Vale da Lua, mantê-las o máximo possível preservadas. Então, bora começar o nosso trekking. Bora. Tchau. Está descendo uma areia super fofa aqui, olha isso. Parece para escorregar. Agora eu estou com medo de subir isso aqui de volta. Vamos ver, a gente vai descobrir. Tomara que a gente não precise subir. Eita. Parece que tem um pouco de areia, né? Agora uma paradinha para beber água, e para tirar areia do sapato. Tirar a pedra do sapato, aqui é literalmente. Tinha várias. É uma pedrinha de sal mesmo, não é um sal fininho, igual a gente está acostumado em casa. Legal. Né? Agora a gente desceu, a gente está aqui no meio do vale. E aqui a gente só pode andar na trilha, porque se a gente andar fora da trilha, a gente vai acabar destruindo toda essa formação de sal que tem aqui em cima. Essas formações, elas ficam duras, sabe, gente? Mas é muito sensível. É frágil, né? Se você pisar, ela destrói, ela vira terra. Exatamente. Então vamos andar só na trilha. E aí E aí Tudo isso aqui é uma pedra de sal. E é mesmo, porque isso aqui é argila, que está cobrindo ela, mas tudo aqui dentro é uma grande pedra de sal. Legal demais. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então agora nós vamos mostrar o Alto Atacama Isso O hotel fica bem no meio de umas montanhas vermelhas Ele segue a paleta de cores do deserto do Atacama Inclusive, vermelho, verde E as piscinas tem um azulzinho Fica lindo Vamos lá conhecer Agora vamos começar o passeio do segundo dia Primeiro nós vamos na Vila Toconal E depois nós vamos na Laguna Chaxa E vamos ver flamingos, se tudo der certo Em toda cidade a gente vê que no chão o material das casas é feito com pedra vulcânica E eles usam a pedra vulcânica justamente porque é um bom isolante térmico Chegamos na Laguna Chaxa E gente, isso tudo que vocês estão vendo é sal Uma trilha de sal, né? Um mar de sal Uma das coisas mais legais das paisagens daqui do Atacama é porque a gente fica cercado por vulcões, né? Todo lugar E aquele ali, ele é um dos vulcões ativos que tem Teve 30 erupções nos últimos 150 anos E aí Tchau. Tchau. Tchau.